Mino Rafael Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Eu estou invocado, veja que situação Hoje eu fui chifrado, ela não tem perdão Fui até assaltado, e o meu carro cabotou Hoje estou desempregado, todo endividado, até meu time apanhou Hoje estou desempregado, todo endividado, até meu time apanhou Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Pra completar a minha sorte, fui parar na prisão Levei uns cocorotes, e dormi no chão Quando amanheceu o dia, fui falar com o tenente Eu saí da cadeia, vi aquela coisa feia com o outro em minha frente Eu saí da cadeia, vi aquela coisa feia com o outro em minha frente Só vai bebendo Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Eu estou invocado, veja que situação Hoje eu fui chifrado, ela não tem perdão Fui até assaltado, e o meu carro capotou Hoje estou desempregado, todo endividado, até meu time apanhou Hoje estou desempregado, todo endividado, até meu time apanhou Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Eu vou beber, hoje eu vou misturar Todo tipo de bebida, estou fruto da vida, vou me embriagar Vem aqui, garçom, pra galvo, que eu quero beber Uma pinga, um isco, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que for, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa, pro meu casamento Hoje já tinha até hora marcada, pra entrar na igreja Ela fugiu com outra, acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução No momento é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução No momento é o remédio adequado pro meu coração Cláudio Galeno e a banda Brega Chique Venha aqui gaçom, traga algo que eu quero beber Uma pinga, um whisky, até mesmo uma cerveja gelada Não importa o que eu puder, eu não tô aqui pra escolher Eu só quero beber e não quero pensar em mais nada Comprei tudo pra dentro de casa, pro meu casamento Hoje já tinha até hora marcada, pra entrar na igreja Ela fugiu com outra, acabando comigo por dentro Traga logo a bebida e acabe com a minha tristeza Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que entrar no hospital Vou beber o que eu puder, eu não vejo outra solução O momento é o remédio adequado pro meu coração Vou beber o que eu puder, por favor não me leve a mal Eu prefiro uma mesa de bar do que eu puder, por favor não me leve a mal Querida Estou te telefonando há um tempão esperando e você sem atender Querida Querida Estou quase algemado, tenho um carro e um delegado querendo me prender Querida Chame um delegado Chame um delegado, não deixe que me prendam, mande me soltar Afinal Fui só pra te defender 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 Querida Fiquei desesperançado Fiquei desesperançado Fui só pra te defender 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 Fiquei desesperançado Fiquei desesperançado Fiquei desesperançado Já não sei mais o que fazer Pra conquistar o coração da Maria Gasolina Pois de tudo eu já tentei Eu confesso que não sei como ganhar seu coração Porque a Maria não quer quem anda de ônibus e a pés Só quem tem moto ou um carrão Porque a Maria não quer quem anda de ônibus e a pés Só quem tem moto ou um carrão Maria Gasolina Maria Gasolina Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Mas um dia a Maria vai ver Maria Gasolina Maria Gasolina Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Música Música Já não sei mais o que fazer pra conquistar o coração da Maria Gasolina Pois de tudo eu já pensei Eu confesso que não sei como ganhar seu coração Porque a Maria não quer quem anda de ônibus e a pés Só quem tem moto ou um carrão Porque a Maria não quer quem anda de ônibus e a pés Só quem tem moto ou um carrão Maria Gasolina Maria Gasolina Maria Gasolina Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Mas um dia a Maria vai ver Ela vai se arrepender com o que ela faz comigo Só que vai ser tarde demais Porque não vou voltar atrás Não vou mais querer sua paixão Aí a Maria que vai ver O seguro de rueiro Eu não vou querer mais não Aí a Maria que vai ver O seguro de rueiro Eu não vou querer mais não Maria Gasolina Maria Gasolina Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Maria Gasolina Maria Gasolina Diz que seu coração é um motor Sem gasolina sente dor e não sai com lideira não Diz que seu coração é um motor Sem gasolina, sente dor e não sai com inteira não Maria gasolina Maria gasolina Diz que seu coração é um motor Não vá embora Entre uma coisa eu vou lhe dar A casa é sua A noite é de lua Eu vou lhe amar Não vá embora Entre uma coisa eu vou lhe dar A casa é sua A noite é de lua Eu vou lhe amar Ontem eu sonhei com você E tenho prazer E vou lhe contar Escreva e tenha certeza Entrei na igreja Assinei pra casar Escreva e tenha certeza Entrei na igreja Assinei pra casar O Padre rezando pedia A Virgem Maria Concordar Criar Amor e carinho Depois vem filhinho Pra nos educar Segura esse fogo Segura esse fogo Com a dama O Padre rezando está Mesmo sabendo que tem outro a seu lado Eu como ex-namorado Também vou comemorar Ouvindo Ouvindo aquelas velhas canções Em comemoração Dos tempos que te amei Dos tempos que te amei Pra mim que tô curtindo e tô batendo Só serve para o galeno Com lembrança de rir Pra mim que tô curtindo e tô batendo Só serve para o galeno Com lembrança de rir Galena É o nome da mulher Que ainda adoro Mesmo distante dela Ela me te choro Sentindo a dor Nessa triste solidão Parto galeno Você perdoa Se eu por acedisco Que você um dia Tando e sou feliz Que eu estou sentindo No meio do coração Parto galeno Você perdoa Se eu por acedisco Que você um dia Tando e sou feliz Que eu estou sentindo No meio do coração Segura a galera Tá bom demais Lembrando aquelas velhas canções Em comemoração Dos tempos que te amei Pra mim que tô curtindo e tô batendo Só serve para o galeno Com lembrança de rir Pra mim que tô curtindo e tô batendo Só serve para o galeno Com lembrança de rir Galena É o nome da mulher Que ainda adoro Mesmo distante dela Ela me te choro Sentindo a dor Nessa triste solidão Parto galeno Você perdoa Se eu por acedisco Que você um dia Também sou feliz Que eu estou sentindo No meio do coração Parto galeno Você perdoa Se eu por acedisco Que você um dia Tando e sou feliz Que eu estou sentindo No meio do coração Parto galeno Você perdoa Se eu por acedisco Que você um dia Já diz um velho ditado O que se deve Tem que pagar Se paga Aqui na terra Ou em qualquer lugar Paguei um alto preço Sofre e choro Você vai pagar Mas que amor bandido Fingido quer me machucar Mas que amor bandido Fingido quer me machucar Tem dó de mim Não, não faz assim Sofro demais Perdi minha paz Volta pra mim Tem dó de mim Não, não faz assim Sofro demais Perdi minha paz Volta pra mim Já diz um velho ditado O que se deve Tem que pagar Se paga Aqui na terra Ou em qualquer lugar Paguei um alto preço Sofre e choro Você vai pagar Mas que amor bandido Fingido quer me machucar Mas que amor bandido Fingido quer me machucar Tem dó de mim Não, não faz assim Sofro demais Perdi minha paz Volta pra mim Tem dó de mim Não, não faz assim Sofro demais Perdi minha paz Volta pra mim Tem dó de mim Tem dó de mim Não, não faz assim Sofro demais Perdi minha paz Volta pra mim Tem dó de mim Não, não faz assim Eu amo a tua mãe Aquele ingrato insiste em me abandonar Adoro a tua mãe Adoro a tua mãe E por causa dela Eu me embriago neste par Não consigo suportar As calunhas e mentiras Que estão a comentar A tua mãe A tua mãe é uma santa E tu és o filho pródigo Que eu sempre quis criar Eu prometo ajudar Eu prometo ajudar Doar até tentatura nova Pra véia não me largar A véia é orgulhosa A véia não vai mais negar Eu amo a tua mãe Aquele ingrato insiste em me abandonar Eu adoro a tua mãe E por causa dela Eu me embriago neste par Não consigo suportar As calunhas e mentiras Que estão a comentar A tua mãe A tua mãe é uma santa E tu és o filho pródigo Que eu sempre quis criar A tua mãe é uma santa E tu és o filho pródigo Que eu sempre quis criar Eu prometo ajudar Doar até tentatura nova Pra véia não me largar A véia é orgulhosa Mas não está me traindo Eu deixo quem quiser falar Eu botei na tua mão Toda a confiança Que um homem pode botar Eu ajeito o curso a tela E prometo na panela A véia não vai mais pegar Eu ajeito o curso a tela E prometo na panela A véia não vai mais pegar Eu ajeito o curso a tela Eu ajeito o curso a tela Não dá pra esconder Preciso dar um jeito na situação Estou a mil por hora na minha paixão Não dá mais pra ficar Um só minuto sem te ver Preciso de você Se eu não parar de pensar Nesse amor fico louco Se eu não ficar com você Vou sofrer mais um pouco Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Se eu não ficar com você Se eu não ficar com você Vou sofrer mais um pouco Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Preciso dar um jeito na situação Estou a mil por hora na minha paixão Não dá mais pra ficar Um só minuto sem te ver Preciso de você Se eu não parar de pensar Nesse amor fico louco Se eu não ficar com você Vou sofrer mais um pouco Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Se eu não parar de pensar Nesse amor fico louco Se eu não ficar com você Vou sofrer mais um pouco Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Preciso dar um jeito em minha vida Não vejo sair da meu destino É te amar Preciso dar um jeito em minha vida A gente se separou Porque você me traiu Mas agora resolvi Manda tudo para a ponte que caiu Eu quero fazer com ele O que ele fez comigo Vou sentir que gosto tem Bota a chifra em seu marido Eu quero fazer com ele O que ele fez comigo Vou sentir que gosto tem Bota a chifra em seu marido Nós casamos na igreja Do civil, do filetar Trabalhei feito cafado Pra poder sustentar Aí veio esse canalha E destruiu o nosso lar Só que ele não pensou Que mulher que trai não consegue mudar Só que ele não pensou Que mulher que trai não consegue mudar Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior povo do Brasil Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior povo do Brasil É meu bichinho É meu bichinho Agora eu me fico Você vai levar mais chifre Do que pano de toureiro E eu tô de ver Olé, vem com a chave, ó Olé, é touro Olé, é touro É touro É touro Olé, olé Nós casamos na igreja No civil No militar Trabalhei feito um cavalo Pra poder Me sustentar Aí veio esse canalha E destruiu O nosso lar Só que ele não pensou Que mulher que trai não consegue mudar Só que ele não pensou Que mulher que trai não consegue mudar Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior povo do Brasil Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O maior povo do Brasil Quem faz uma vez faz cem Quem faz cem vezes faz mil Ele agora é que vai ser O lua Linda deusa da noite, encontre a minha amada E traz ela pra mim Ô lua, ô lua cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim Diga que eu estou sofrendo, que eu estou chorando Que só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu lhe encontrar, vou cobri-la de beijos Matar meu desejo, levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Ô lua, linda deusa da noite Encontre a minha amada E traz ela pra mim Ô lua, ô lua cor de prata Traz de volta a minha gata Se não será meu fim Diga que eu estou sofrendo, que eu estou chorando Que só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu lhe encontrar, vou cobri-la de beijos Matar meu desejo, levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Cláudio Galeno e a banda Brega Chique Diga que eu estou sofrendo, que eu estou chorando Que só não morri porque eu a amo E não vou desistir de lhe procurar E quando eu lhe encontrar, vou cobri-la de beijos Matar meu desejo, levá-la pra cama E a noite inteira eu vou lhe amar Diga que eu estou sofrendo, que eu estou chorando Que só não morri porque eu a amo E não vou desistir Eu já não suporto Mas a tua ausência Alguém já te roubou Vou perder a paciência Eu já esperei Por você demais Agora vou fazer bem mais do que eu sou capaz Não me interessa O que ele possa ser Poeta ou cantor Mas esse cara eu vou prender Não me interessa O que ele possa ser Poeta ou cantor Mas esse cara eu vou prender Eu já não suporto Mas a tua ausência Alguém já te roubou Vou perder a paciência Eu já esperei Não me interessa O que ele possa ser Poeta ou cantor Mas esse cara eu vou prender Não me interessa O que ele possa ser Poeta ou cantor Mas esse cara eu vou Nino Rafael Pode pegar sua mala E dar o fora Ontem eu te queria Não te quero agora Pode pegar sua mala E dar o fora Ontem eu te queria Não te quero agora Todo amor que eu sentia Por ti já morreu Hoje eu sei que tu choras Quem ri sou eu Não, não darei o meu perdão Pois já morreu o amor No meu coração Não, não darei o meu perdão Por mim já podes embora Com a solidão Pode pegar sua mala E dar o fora E dar o fora Ontem eu te queria Não te quero agora Não te quero agora Todo amor que eu sentia Não, não darei o meu perdão Não, não darei o meu perdão Não, não darei o meu perdão Por mim já podes embora Não, não darei o meu perdão 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 Deste corno beberrão Castigo pra corno é pouco O macho da mulher dele Não sou eu, é o meu irmão Castigo pra corno é pouco Quem quebra a mulher dele Não sou eu, é o meu irmão Olhem o arrudeio dele Como quem quer e não quer Não tenho medo de corno Eu sou cismado, é com ele no meu pé Olhem o arrudeio dele Como quem quer e não quer Não tenho medo de corno Eu sou cismado, é com ele no meu pé Cláudio Galeno e a banda Brega Chique Leve este corno pra casa Não deixe ele beber mais É um corno perturbador Deixe a cara de birita Não deixa ninguém em paz Leve este corno pra casa Não deixe ele beber mais É um corno perturbador Enche a cara de birita Não deixa ninguém em paz Toda vez que estou bebendo A minha cervejinha Para a mente aliviar Este corno chega bêbado Vem direto a minha mesa Somente me perturbar Estou perdendo a paciência Vou meter-lhe a mão nas vendas Deste corno Deste corno beberrão Castigo pra corno é pouco O macho da mulher dele Não sou eu, é o meu irmão Castigo pra corno é pouco Quem quebra a mulher dele Não sou eu, é o meu irmão Leve este corno pra casa Não deixe ele beber mais É um corno perturbador Deixe a cara de birita Não deixa ninguém em paz Leve este corno pra casa Não deixe ele beber mais É um corno perturbador Deixe a cara de birita Não deixa ninguém em paz Leve este corno pra casa Não deixe ele beber mais Marta o óleo Na levada do grega Diga pra mim O que se passa com você Não esconda assim O que precisa parecer Se o amor que eu tenho Já é fatal Nem precisa Explicar Pensa em mim Eu só penso em você Eu só penso em você O tempo enfim Se encarrega de fazer Deixe o amor Acontecer Dentro do teu coração Vem Vem Preciso dizer Te amo Me responda com um beijo Deixando Me deixa tudo Acontecer Vem 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 na loucura Um beijo Faz nascer esse novo desejo Encontrer Eu e você Vem 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 Preciso dizer Te amo Me responda com um beijo Vem 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 na loucura Um beijo Faz nascer esse novo desejo Encontrer Eu e você Olha meu bem Eu preciso saber se você gosta de mim Será que você ainda me ama? Diga pra mim O que se passa com você Não esconda assim O que precisa parecer Se o amor que eu tenho Já é fatal Nem precisa Explicar Explicar Pensa em mim, eu só penso em você O tempo enfim, se encarrega de fazer Deixa o amor acontecer Dentro do teu coração Vem, preciso dizer que te amo Me responda tudo eu te chamo E deixa tudo acontecer Vem, vem na loucura do beijo Faz nascer esse novo desejo Envolver eu e você Vem Vem, vem na loucura do beijo Ela estava na praia Deitada na areia Com um garotão Fingi que não vim Tentei desfistar A sua traição Ele te abraçava Ele te beijava Rolando no chão Só porque é sufista Tem pinta de artista Metido a gostosão Só porque é sufista Tem pinta de artista Metido a gostosão Saí de mim, vem na loucura do beijo Chorando baixinho Perdi meu amor Bravo e violento Com o coração Partido de dor Fui ao encontro do beijo O vento soprava Espuma sem fim Olhei, eram lágrimas O vento soprava O vento soprava O vento soprava O vento soprava Chorando sem fim Até o mar chorou Chorou, chorou Com pena de mim Até o mar chorou Chorou, chorou, chorou Chorou sem fim Até o mar chorou Chorou, chorou Com pena de mim Até o mar chorou Chorou, chorou Chorou sem fim Até o mar chorou Chorou, chorou Com pena de mim Até o mar chorou Chorou, chorou Chorou sem fim Até o mar chorou Se eu não voltar pra casa Não posso viver Não posso viver Aqui tão sozinho Na desilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado Só resta a solidão Como eu fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu É raro, é humano Foi eu quem errei Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenho a certeza Que no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Que era meu E ao cruzar o portão Sei que vou chorar Sei que vou chorar Por mim L'amor que vou rever você Tiva na Tiva na Matilda na Tiva na Tiva na Oh, oh, oh Tiva na Matilda na Tiva na Tiva na Tiva na Tiva na Oh, oh, oh Seu corpo é uma fonte de desejo Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamentos Não te esqueço um só momento Esse amor me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim é tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor é uma semente E o meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Parei por um instante e pensei Chorei porque ela não estava aqui Mas dessa hora ela pensa em mim Eu sei Saudades como eu deve sentir O seu lenço tão molhado na partida E o trem que se partia tão veloz Mesmo assim Mesmo assim ainda ouvi a sua voz Não esqueça Essa que lhe deu a vida Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe E muita gente tem mas não lhe dá valor E outros não tem E hoje chove o seu amor Pois eu nunca vou cansar de agradecer Existem tantas mães chorando desprezada Fizeram tanto, tanto e não pediram nada Eu agradeço tanto a Deus por ter mamãe A quero tanto que sem ela não sou nada Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha mãe Minha heroína Minha mãe Minha flor divina Minha flor divina Minha flor divina Paro de rolar na cama Já nem trabalho mais direito Sozinho o coração reclama dentro do meu peito Doando tão apaixonado Pagando todos os pecados Não ligo mais Não ligo mais pros meus amigos Vivo tão calado Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo Perdi o juízo Faz mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Só mais uma vez comigo Eu quero te encontrar de novo Volta pro meu corpo É disso que eu preciso É disso que eu preciso Quase que bati o carro Passando no farol vermelho Olhando Olhando no retrovisor É disso que eu preciso É disso que eu preciso É disso que eu preciso Eu quero te encontrar de novo 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 Já sabe quando eu preciso Eu quero te encontrar de novo Eu quero te Verás Já sei Vão te encontrar de novo Eu quero te encontrar de novo Como você fica Vângote Uma olhos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto